e aqui galera tá saindo bastante tipo de peixe diferente mas tudo com tamanho pequeno e aí tá usando o lula e camarão o camarão tá tá saindo por dia de peixe tô tentando economizar isso aqui galera que não usa dois anzol vai muita isso é muito ladrão tá colocando só um pedaço na ponta mesmo para ver se pega tá vendo é só cair tendado aqui né a senhora pegou de novo ali ó e aí o tamanho e ver tá pegando soltando tudo que não dá medida lavar aqui galera ó tá vendo que é e aí e aí e aí e aí o que eu era melhor é eu vou tirar essa vara vou ficar pescando só com uma vara só é muito ladrão e ela volta mais aí e aguardar aqui que eu já pegou o outro e aí parceiro e aí meu filho pai aí galera pegou de dois anos e aí parceiro aí sim pega mais e aí galera ó é só jogar pega galera esse aqui ó esse vai dar tamanho tem um cardum desse aqui galera esse tempo que é maior galera ó tá vendo mas não dá tamanho também rapaz já cortou a linha aqui ó ó tem peixe maior aqui galera é isso aí pega mais e aí eu vou soltar esse aqui lá para vocês verem já tá na mão fácil aqui ó galera ó ó o tamanho deles um negócio e deu não deu nem 30 nos 31 40 38 quiser tá quase deu aumentando vou para a vida pegar mais olha galera sorteio tô soltando aqui ó o que é um bocadinho é um atrás do outro tudo é medido galera tá vendo paramos no coralzinho tá lotado de de peixe galera ó briga bonita olha que peixe bonito esse peixe é gostoso 38 centímetros cheio de bola não é pra vida obrigado olha aí galera essa é o diferente aqui tá difícil já tô colocando só uma isra só galera vamos 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 aí galera eu passo aqui vamos lá vamos lá mudar de ponto agora galera que aqui tá dando muito pequeno pegou um lá galera os parceiros ele tá um grudado ali ele tá pescando ó mas muito pequeno ele só tá pescando pegando pegue no isque um peixe pequeno um ou outro que vem mas não dá medida também vamos ver esse tá mais brigadão um pouquinho aí ó ó ó ó ó ok esse vai quase vai dar galera mas acho que não vai dar ainda pegando aqui deixa bonito ó as vezes a noite aqui é bom né prima ó ó ó e aí aqui agora é pra ver 30 34 Vamos mudar de ponta agora Esse vai para a vida também Bonito esse, mas não dá não Vai crescer Show de bola Valeu E aí galera Pegamos de ponta galera Meu parceiro já pegou um E eu peguei meu primeiro aqui galera Estamos pescando um reef aqui maior Vamos ver se vai dar medida dos peixes galera E aí galera Esse aqui é do bom galera Você já conhece do canal Show de bola Vamos ver se vai dar medida Mas esse aqui parece que não vai dar não Vou pegar mais Vamos ver galerinha Deu 30 centímetros Deu 29 Quer dizer E é 30 Para a vida Obrigado Mais um aí galera Pequeno galera Não vai dar medida não acho Acho que fixe galera Deu 30 Deu 30 Será Deu 30 Deu 30 Deu 9 Deu 9 Já nem 35 Direito 27 Deu 30 Deu 30 Para a vida Obrigado E aí galerinha O parceiro pegou Mais um Tô ajeitando minhas talhas aqui O parceiro pegou mais um Olha como é que tá galera Parecendo um Parecendo um Arlacu Olha galera Bonitão hein parceiro Esse aí vai dar medida Hein Vamos medir Pegar mais Olha aí parceiro Mais um Aqui é o ponto hein galera Então não tá dando medida De tamanho ainda não galera Vamos ver Pegar mais parceiro Se não der tamanho Na senhora galera E aí galera Bonito aí ó Não deu Não deu medida Não deu pra filmar Vai pra vida Vai Show de boa Pegar mais Vamos ver galera Vai dar Vai dar bom Essa jogada Não dá pra acreditar Estamos aí Tentando pegar o bruto Ó galera Quer pegar um galera Pra vocês Ih vai a cor isso E pequeno Esse é um ligador hein Esse paró de ficha aqui É bonito hein galera Acho que vai dar Outra medida hein Olha galera Quase hein Quase Só tá batendo Na trave galera Já volto mais aí É galera Mais um Porque do outro Não deu medida não Galera Tá tendo Esse é um padrão Pequeno galera O que tem dele É quino galera Olha Aqui lá Faltou pouco Ó Mais um Ó Vem galera Vou botar pra vocês Aqui Camarão Camarão Um Coloca Camarão Outro Coloca Lula Peixinho Aqui Lula Ali O parque Ele tá passando Mal galera Faz perto Tá com energia Hoje Tá com energia Não é nada Não é nada Não é nada Não é nada Vocês que não Tá vendo A medida dele é 30 Ó É quase 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 29 É pra vida Não é nada Ó Ó Que lindo Ô Senhora Pega mais Ô galera Dá uma olhada Desse peixe aí galera Ó Ó Tá tudo pra pegar Isso aqui ó Vou fazer ó Uma brincadeira Que vocês aí galera Vocês Vem pegar isso Ó Pegou lá Beco Ah Vamos pra lá Vem Eita Tá pulando fora Da água Lá Posso compreender Tá lá na frente Galera Ó Pegou meu peixe Lá Ó É grande Ó Uhul É isso aí galera Parabéns Eu tô aqui ó Galera Ó Vou pra pegar aqui Que eu tô Muda De ponto De novo Já peguei Aqui galera Vem que peixe Vai ser Que tem agora Só peixe pequeno Tudo fora Da medida Aqui o pontinho Mais Mais fundo Um pouco Galera Tá vendo Mais um fora Da medida Aí galera Tá soltando Aqui logo Pra vocês Se eu ver Se vocês Vem Filhote Tá ligado Aqui ó Vai pra vida Vai Vai crescer Pegar mais É galerinha Só tá saindo Os pequenos Muito peixe Pequeno Mais um desse Eu peguei Uns par Eu nem tô filmando Mais Porque Tá pegando De mais Pequeno Assim ó Um outro Eu mostro Pra vocês Beleza Vai pra vida Obrigado E aí galera Vai soltar mais um Vamos lá Parceiro Não dá no vídeo não Vamos lá Vamos lá Parceiro Tá aí Do lado também E aí Na rodada Digamos que Isso tem De boa Isso aí Vai Vai Galerinha Bora Comecei De boa Lá Galera Não tem Bom Hoje Fica muito bem Isso Para da medida Mas Faz parte Fazer Pra levar Dois Embora Aí Dois De boa Aí Eu partirei Lá Na frente Lá Ó É É Começou A Galera Ele Tá Paradinho Agora Vai Tá É Isso Aí Fica Legal Obrigado A todos Acompanhar Até Agora Aí Ó Ó Só tem Fecha O Som No Canal Beleza Diretamente Agora Tem Fecha Vou Com Muito Mais Tem Agradeço Todo Mundo Aí Fica Meu É Pronto Vamos Lá 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 Se inscreva. Se inscreva.